E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Como o vídeo de introdução aí deixou bem claro, esses vídeos que eu estou postando são vídeos de introdução para vocês terem uma noção de como está o desenvolvimento de alguns armamentos. Dando a sequência nos vídeos, hoje eu vou mostrar para vocês o AGM-65, o famoso Maverick AGM-65. Vamos mostrar como é que está a versão F. E já vou te falando, a coisa não está boa não. Para usar o AGM-65F, uma coisa que eu notei aqui porque a coisa está feia, para travar o ovo só de muito perto. Então vamos decorar alguns comandos que vocês vão precisar, além de ir nas manetes e nas mãos. Esse comando aqui que eu estou mostrando na tela, que é o sensor que seleciona a tela. No caso aqui vamos precisar da tela do lado esquerdo. Esse sensor aqui, Left, é o sensor que vai selecionar a tela esquerda. Esse sensor, Enter, ele vai travar o sensor no solo e com o TGP, que é esses aqui, você vai movimentar o TGP no chão. Com Enter você trava ele, o sensor, e quando eu digo travar, você tem que travar e segurar. E depois com esses sensores aqui, você movimenta a cabeça do sensor lá no solo até chegar próximo do alvo. Esse sensor que eu vou dar aqui, o Cage em Cage, ele reseta tudo lá na tela. E esse sensor que eu estou mostrando aqui, que é o I, ele vai dar um zoom lá na tela. Copiou? Por isso vamos pegar o F18 lá e ver se a gente dá um disparozinho. Bora lá! Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Vou dar um zoom aqui para vocês. Os nossos alvos de teste estão bem aqui na frente. Vamos só reduzir aqui, porque senão nós passa dos alvos. Vamos colocar ele nessa posição aqui para ficar mais fácil para você. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Então se liga aí. A coisa vai ser rápida aqui. Armamento AG. Eu sou tal como o Averick F aqui, viu? Seleciona ele. Depois dá outro, aperto. Beleza, ele apareceu aqui. Aqui, ó. Onde vai estar os nossos alvos. Seleciona a tela do lado esquerdo. Olha lá, aqui o losangular aqui, ó. Selecionar. Saiu. Voltou. Selecionado. Beleza. Dá ENTER. Vai aparecer a palavra UNKG. Olha lá, selecionado. Então aperta e segura. Com o TGP, você desce. Olha lá. O CAGE em CAGE. Resenta tudo. Olha lá. Beleza, né? Dá ENTER. E movimenta o TGP. O I vai dar um zoom. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui. Nossos dois alvos, esses dois pontinhos aqui, ó. Vai ser moleza. É o vídeo mais curto da sequência. Vamos dar um zoom aqui pra facilitar a nossa vida. Como eu disse, tá difícil de travar aqui. Ele só trava muito perto. Mais um pouquinho. Pra ficar mais fácil pra vocês. Dá ENTER. Segura e coloca lá em cima do alvo. Igual no A10. E espera ele travar. Já vou falando, é canseira. É por isso que você não vê quais vídeos mostrando isso aqui. Tem poucos vídeos dele. Mas dá pra usar. Se você quiser sofrer. Não travou, não. Não. Coloca o sensor em cima e reza pra ele travar. O certo é ele travar sozinho. Olha lá. Travou. Beleza. Pode disparar. Observe que o sensor zerou, ó. Então, de novo. Dá ENTER. Desce. Vamos dar um zoom. Agora vai ser mais fácil de travar. Você quer ver? Tá pertinho, né? Olha lá. Travou. Beleza. Dispara. Fácil, né? Só olhar os caras lá fora. Ah, os nossos alvos aqui, ó. Um alvo desse tamanho, se não acertar, tá danado. Opa. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Onde está você? Vídeo curtinho, né? Deu pra pegar aí, pessoal? Um. Dois. É, Maverick não tem jeito, não. É muito difícil de errar. Como vocês podem ter visto... Alvo destruído. Como vocês podem ter visto... Os sensores estão lerdo e travar só de pertinho mesmo. É isso aí. FA18C Horting. AGM65F. Espero que tenha sido útil. Aguardo o próximo vídeo. Naquele esqueminha, pessoal. Dá o joinha no vídeo aí. Assina o sininho. Sabe como é que é, pessoal do YouTube? Tá pegando no pé da gente. E olha que eu nem... Pera aí. E olha que eu nem ganho dinheiro com isso aqui. Dá um joinha no vídeo aí pra dar like. Tem de dar like no vídeo, pessoal. Valeu. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.